Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui pra mais um amado, idolatrado e venerado melhor versus pior. Vocês sabem o quanto eu amo esse vídeo, o quanto eu sou grata por esse vídeo, porque muitos de vocês vieram por causa dele. E hoje eu estou aqui pra fazer o melhor versus pior cheesecake. Pra quem não sabe o que é um cheesecake, significa em inglês bolo de queijo. Vamos lá! Ele é originado dos Estados Unidos, é um doce muito popular nos Estados Unidos. E ele tratava-se de uma torta doce de queijo cremoso, cream cheese, e calda de frutas vermelhas. Mas diversas outras variações de receita foram criadas no mundo, inclusive salgadas. Carol Brasilim não é só comida, também é cultura. E realmente, nos Estados Unidos tem até um lugar que chama The Cheesecake Factory. Tu chega lá, gente, é um absurdo. Acho que tem mais de 40 tipos de cheesecake. E hoje, nós trabalharemos o melhor cheesecake. E o pior cheesecake do aplicativo. Então, meus amores, seguinte, abri aqui o aplicativo, escrevi cheesecake, foram encontrados 232 estabelecimentos e 628 itens. Aqui dá pra ver várias imagens dos cheesecake. E aí, agora, a gente ordena por avaliação pra vermos o melhor e o pior. Eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 5.0. É a maior avaliação do aplicativo, é tipo top do top do top do top. E a de pior avaliação é de avaliação 3.4. Não é uma avaliação horrível, mas também não é uma avaliação tão boa quanto 5.0. Então, agora, eu vou escolher o sabor do cheesecake. Como aprendemos no nosso telecurso, o cheesecake original, que é tipo o que foi criado, é de frutas vermelhas. Ele é de cream cheese, né, que é o significado desse cheesecake. E o original é frutas vermelhas, hein? Então, claramente, os dois locais tinham as opções de frutas vermelhas e eu pedi de frutas vermelhas. Só pra explicar, é uma fatia. Eu não peguei o cheesecake inteiro, até porque, né, estou sozinha nesse estabelecimento. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E aí ia sobrar muito. Então, a fatia de cheesecake de frutas vermelhas na melhor avaliação custou R$14,90. Já na de pior avaliação, o cheesecake de frutas vermelhas custou R$15,40. Então, dessa vez, o cheesecake de pior avaliação custou mais caro. São alguns centavos, não é uma diferença grande. Mas, às vezes, tem uma diferença muito grande, que o maior é muito mais caro. Dessa vez, ele é super parelho, o que me deixa ainda mais ansiosa pra provar. Uma hora depois... Então, galera, eles acabaram de chegar. Aqui está o cheesecake de pior avaliação. Ele veio meio desmoronado, mas ele é bem bonito. E aqui veio as frutas vermelhas. Já o de melhor avaliação, ele é bem menor. Olha a diferença de um e de outro. Ele é metade do tamanho. Veio mais inteirinho. E aqui está o molhinho de frutas vermelhas. Eu vou montar pra gente provar. Então, galera, já estou aqui. Montei os dois, né? Coloquei a caldinha de frutas vermelhas em cima. E agora eu vou provar. Eu confesso que eu estou muito ansiosa. Porque, realmente, assim, fisicamente os dois são bem diferentes. Um é super alto, o outro é super baixo. Um é super branco, o outro é mais amarelado. E eu estou ansiosa. Então, vamos começar aqui com o de pior avaliação. Ele veio bem desmoronado, bem mole, na realidade. Então, eu vou provar. Nossa, que azedo. Ai, me dói. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que coisas ácidas e azedas me doem aqui do lado. Eu não sei porquê. Mas eu achei muito ácido. Eu não sei agora se são as frutas vermelhas. Eu vou provar só a calda. É bem azedo. Meu Deus. Quero brincadeiras do TikTok. É bem azedo. E eu vou provar aqui no cantinho. Sem a... Ah... Uh, caiu. Eu vou provar aqui no cantinho, sem a calda. Pra, né, sentir o sabor do cheesecake mesmo. Hum. Ah, o cheesecake também é azedo. Nossa, tem... Parece... Raspa de limão, sabe? Tem muito... É, realmente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo que tem a raspinha de limão ali? Ele tem muito gosto de limão. Tipo, do azedinho, assim, do limão. E eu, particularmente, não sou muito fã de doce que não é doce. Eu sei que o cheesecake, ele já não é um super doce, assim. Super, super, super doce. Mas, todos os cheesecake que eu comi, tinha, pelo menos, né, o saborzinho doce. Esse é muito azedo. Parece uma torta de limão. Tipo, quando pega só o cheesecake, parece muito torta de limão, assim. Nossa, eu senti muito o sabor do limão. Depois eu vi que, realmente, ele tem várias raspinhas de limão. Então, eu não sou muito fã de coisas de limão e coisas azedas. Eu, particularmente, não amei. Tipo, a massa é gostosa, a massa é cremosa, porém, de sabor, eu não gostei de verdade. Então, agora, eu vou provar o de melhor avaliação. Olha, a consistência dos dois é muito diferente. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Não sei se dá pra perceber. Ai, que eu não vou conseguir focar, né? Porque, infelizmente, eu tenho uma mão só e eu não consigo focar pra vocês. Não, eu tenho duas mãos, né? Só que uma mão só, livre, pra poder focar. Olha, ela tem uma consistência diferente e ela é mais cremoso. E agora, vamos sentir o sabor. Hum, 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 gente, que delícia. Vou provar só a calda. A calda é azeda. Uh! A calda dele é azeda? Vocês viram que na primeira vez eu não fiz careta. A massa, ela é tão docinha que um acaba quebrando o outro. Então, eu nem senti o azedo das frutas vermelhas. Hum, hum, gente, que massa incrível. Super cremosa. A parte de baixo tá super crocante, que é essa parte mais com bolacha, sabe? Nossa, muito bom. Hum, muito bom. Então, é o seguinte, a minha opinião. Eu acho que quem gosta de coisas mais azedas e menos doces, tipo o João, ele ia gostar mais desse. Por causa dessa raspa de limão, ele é um pouco mais ácido. A calda, se sobressai o azedo, porque o cheesecake também é meio azedinho. Então, fica aquele azedo das frutas vermelhas. Eu, particularmente, vocês sabem que eu sou do doce total. Eu gosto muito de doce e eu não gosto de coisas mais azedas, assim. Então, pra mim, esse aqui tá perfeito. A calda dele realmente está azedinha, até porque é frutas vermelhas, né? Amora, morango, etc. Coisas que são cítricas, que são ácidas. Porém, o creme, a massa é tão docinho que um quebra o outro. E não fica nem aquele doce super doce e nem azedo. Então, eu gostei muito. Inclusive, me lembrou do Cheesecake Factory que eu comentei com vocês. Eu achei muito, muito, muito gostoso, de verdade. E esse aqui, infelizmente, ao meu paladar, tipo, não bateu. Mas, vamos ver as avaliações pra gente ver o que as pessoas estão comentando lá no aplicativo. Pra ver se a gente concorda, não concorda e etc. Luiz, uma estrela. Massa do cheesecake azeda, muito estranha. Eu concordo muito. Ela realmente, ela é... Eu não digo azeda, mas ela é ácida, sabe? É azeda, né? É. Larissa, uma estrela. Cheesecake totalmente diferente do comum. Azedo e consistência ruim. A consistência eu achei boa. Ele é um pouco mais duro do que esse aqui. Esse aqui é bem o cream cheese mesmo. Mas, com relação à consistência, eu não achei um problema, sabe? Marcia, uma estrela. Creme de frutas vermelhas estava ruim. Parece que foi feito há dias. Sobre o creme, eu achei os dois bem parecidos. Eu até gostei mais desse, porque ele vem mais fruta inteiro. Esse aqui é mais a fruta bem batida. E esse aqui, ó, tipo, tem aqui uma amora inteirinha, sabe? E eu gosto disso, de ter a fruta inteira. Jair, uma estrela. Péssima experiência em cheesecake. Achei horrível. Não achei horrível, mas eu não repetiria. Tipo, não faz nem um pouco o meu gosto. Melhor avaliação. Claudio, 5 estrelas. Cheesecake perfeito. Me senti nos Estados Unidos. Comentei com vocês. Eu também, eu senti muito o sabor da Cheesecake Factory. E eu realmente gostei. Gostei da consistência. Gostei do sabor. Gostei da calda. Pra mim, ele é o comum perfeito de cheesecake. Cecília, 5 estrelas. Massa do cheesecake cremosa e no ponto perfeito. Concordo plenamente. A parte de baixo tá crocante, que nem é o cheesecake mesmo. E a parte de cima super cremosa. Katia, 5 estrelas. Cheesecake no ponto de doce ideal. Combina muito com a calda. Perfeito. Concordo plenamente. E Junior, 5 estrelas. Cheesecake de frutas vermelhas. Foi o melhor que já comi. Super recomendo. Eu vou dizer que não foi o melhor que eu já comi na minha vida. Mas eu achei ele muito gostoso. Muito saboroso. E no ponto perfeito. Então, hoje, realmente, o de melhor avaliação merece ser a melhor avaliação. E o de pior avaliação, na minha concepção, realmente é, né? Pior do que este aqui. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Amora, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, 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 beijo. Eu amo muito vocês.